Quer saber um segredo para manter as crianças aquecidas nesse inverno sem precisar ficar soterrada de tanta roupa? Dica ouro! Sabe aquela peça conhecida por primeira pele ou por básica ideal para ser usado por baixo de peças mais pesadas? Então, essa peça é uma peça coringa e ela vai ajudar a aquecer sem pesar. E aqui são muitas opções. Pode ser apenas o conjunto de bode, uma camiseta com ou sem gola, uma ceroula ou uma legging. Mais que um modelo, o importante é o tecido. Para as crianças com a pele sensível, o indicado é usar produtos 100% algodão, como a ribana ou canelado, que são hipoalergênicos. Para aqueles que suam bastante, os térmicos são uma boa pedida. O Thermodry é um tecido tecnológico que protege a criança contra o frio, vento e umidade, sem bloquear a passagem dos vapores da transpiração. E é super fininho, mesmo tendo a parte interna apeluciada. E quando o assunto é toque ultramacio, entra em cena o melange canelado, que fica ajustado ao corpo e aquece sem pesar. Esses e outros produtos você encontra na Dedeca, especialmente na linha dos básicos. Ideal para se usar com jaqueta, uniforme escolar, enfim, não importa a forma como vai usar. O importante é que aqueça, que seja confortável e de qualidade.